Por algum motivo que eu não entendo, esse inseto está conseguindo descobrir alguma coisa Na realidade ele está longe de descobrir um pingo de verdade que seja Mas ele está desconfiando, e ele está correndo atrás de força Ele quer poder, ele quer a verdade Mas eu não vou deixar ele descobrir, não importa o que aconteça Eu não entendo o porquê dessa vez eles estão tão desconfiados Mas eles não entendem que o final sempre vai ser o mesmo Quando eu enjoar de todos, eu acabo com todos Se inscreva no canal Assim, teoricamente enfrentar Enderman não é coisa mais inteligente Levando em conta que eu quase não tenho armadura Mas é que aquele Enderman específico estava com um headset e meio que eu quero Então, boa sorte para mim Vem então, pode vir, pode vir Meu Deus, foi com a picareta mesmo Bom, pelo menos vamos testar né Ah, ficou bom Aliás, deixa eu dormir né, está meio tarde agora Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu estou bom Mais um dia de Minecraft Utopia e eu estava meio sumido porque eu estava dodói A parte boa é que nesse tempo a nossa casa não foi decorada, obviamente Mas as nossas galinhas estavam gerando muitos minérios Tanto que temos aqui mais carvão e um montão de aço Vai dar para botar na loja para vender Tudo isso graças ao lindo esbelto Ah, agora sim Sheldon Nossa galinha mais incrível do universo que está fazendo essa boa para nós Sheldon Você é o melhor do mundo, está bom Sheldon? Na real, eu tenho até um presente aqui para o Sheldon Eu estava pensando aqui o que galinha pode comer Galinha come semente, não é? Toma aqui Sheldon Toma para você Se vocês souberam alguma coisa da hora que ele pode comer Vocês falam que eu entrego para ele, tá? Mas assim, por mais que eu queira decorar minha casa E tenha muitas outras coisas que eu quero fazer aqui em Utopia Como eu estava dizendo nos últimos dias Que por sinal, se você quer saber o que anda acontecendo aqui nos últimos dias de Utopia Aqui na descrição tem o playlist completa para ver todos os episódios Como eu estava dizendo Eu estou bem interessado em ganhar dinheiro Bufunfa Porque como eu acabei de chegar nessa cidade aqui Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei em quem eu posso confiar E querendo ou não Eu estou começando a ter umas alucinações, sabe? Tipo esses dias quando eu falei com o Tuguin Tu sabe alguma coisa sobre isso, Tuguin? Não, eu não faço ideia Porque eu quero te matar Com as minhas próprias Vou atrás de acabar com o Tuguin Tuguin, eu preciso ir embora Bom, de qualquer forma, aquilo foi um momento ruim, eu diria Mas não dá para viver de momento ruim Vamos tentar ver as coisas boas Como essa loja que está mudando Pera, o carro do Tuguin está ali Está quebrado Meu Deus do céu O carro do Tuguin está tudo esbagaçado Mas se bem que toda vez que eu vi o Tuguin andando de carro Ele estava batendo, né? Mas de qualquer forma Pelo que dá a entender Eu acho que ele comprou esse galpão abandonado E vai reformar Legal, né? Isso é a primeira mudança que eu estou vendo aqui na cidade Querendo ou não Esses dias que eu fiquei doente Eu posso ter ficado atrás dessa corrida De ficar rico aqui nessa cidade Para descobrir algumas coisas Bom, eu tenho duas escolhas A primeira é me tornar mais forte E a segunda é Pensar em alguma maneira de recuperar minha memória E eu tenho algumas ideias Aliás Olha, ele está vendendo sanduíche Cinquentão Interessante Depois eu posso comprar mais Mas peraí Não era pouco que vendia as limonadas? Não, na real Os lanches, né? Limonada é ele Sempre foi ele, né? Vamos conversar ali com ela, né? Opa, Pock Tudo bom? Como que você está? Foi lá, Jotinha Tudo bem? Sentir sua falta Por onde esteve? Então, Pock Eu estava a Dodói Porque eu estava a Dodói Mas agora eu estou bom, tá? Mas e aí? Eu vi que o... É Gabriel o nome dele? Ele estava vendendo uns lanches ali Os lanches que estavam vendendo de frango E o que aconteceu? Ah, então Eu só estava vendendo um pouco E eu comprava dele para vender KKKKK Que gente estranho de rir, Pock Mas tem de rir, faz sentido Bom, eu vou dar um zói pela cidade aí Que eu estava um tempo fora E eu quero ver se eu tenho salário Mais salário Se eu tenho coisa para comprar Se eu tenho coisa para vender Quero ver Quero descobrir as coisas, tá? Um pouco Então depois nós fala, tá? Tá, então Aparentemente na loja da Pock Não mudou muito Mas já nessa daqui mudou, né? Eu estou vendo também Que tem uma Alguma coisa ali gigante Tem alguma coisa ali também, né? Bom, eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro, né? Então vamos lá Antes, o que é isso? Tem várias coisas diferentes Calma, foco, foco Vamos pegar a nossa bufunfa E depois nós ver o que tem para fazer Banquinho, boa tarde Boa tarde Cadê meu nome aqui? Aqui, olha, GGJ E nós temos dinheiro Tem muito dinheiro Gente, eu tenho agora 880 conto Tá, a gente tem dinheiro para investir E ir atrás da nossa riqueza Isso é muito bom Agora, vamos dar uma olhada Nessas lojas novas E vamos ver o que a gente pode fazer Com isso para ficar rico E também perguntar para as pessoas Se elas sabem alguma coisa E olha só A primeira loja diferenciada É essa daqui Mas olhando bem Não tem muita coisa aqui, não Vamos dar uma olhada em outras Acho que isso que talvez não esteja pronto ainda Não sei Aliás, uma loja boa Para a gente olhar É aquela ali Porque a gente aproveita E passa na nossa loja Para ver Na real A nossa loja está de porta aberta Então, com certeza Ela teve alguma venda Vamos nessa aqui Primeiro Depois a gente vê a nossa Vamos guardar Essa cerejinha do bolo Para depois Quer dizer Se tiver venda Vamos botar esse chapéu de hot dog aqui Para tentar chegar nessa loja Que ganha algum desconto Falar que estou vendendo hot dog Vai que cola Aliás, que loja bonita Do que será que ela é? Tem uma espada E uma bigorna aqui Nossa, que porta da hora Bonita Opa Essa loja é sua? Vamos, cliente E aí, meu querido Vamos Essa loja é minha Seja bem-vindo Espetacular Me tira uma dúvida Do que é essa loja? Aham Ah, lembra? Você foi o meu primeiro cliente, cara Você comprou uma armadura Uma picareta Tem ela até hoje? Sim Na real Eu nem tive tempo de usar ela, cara Depois daquele dia que a gente se encontrou Fiquei doente, acredita? Meu Deus, cara Que coisa Mas já está melhor já? Não, agora Para qualquer trelo Que eu estou bom Estou bom Estou bom Estou bom Ah, cara A gente evoluiu muito LGA Agora a gente tem armaduras Isso aqui é armadura de cacto? É, então A gente pode misturar literalmente qualquer coisa que existente nesse mundo E criar armaduras incríveis, velho Ah, pera Você está falando sério? Pera Calma Deixa eu ver se a gente está Do mesmo jeito que a gente pode misturar qualquer material do universo Para fazer essa picareta minha aqui Dá para fazer a mesma coisa com armadura? Sim, cara Eu aprendi um pouco mais sobre isso, né? E agora, ó Tem as armaduras Eu coloquei aqui só as coloridas Para a galera ver que é possível misturar qualquer material Mas se você quiser Você pode escolher a dedo, qualquer coisa A gente vai fazer uma armadura totalmente custom para você Raul, eu vi aqui uma coisa na sua loja Que eu fiquei bem interessado O que foi? É que tem uma cafeteira aqui Ah, cafeteira Mano, seguinte, Raul É o seguinte aqui, ó Mano, assim, ó Conversa boba aqui, assim, sabe? Aqui, ó Na cafeteira Pegar o largar Pegar o largar Sem não na cafeteira Oferta única Oferta única Oferta única Não, eita, moço Não ofereço mais que isso É pegar o largar Agora única chance A cafeteira é o item para os meus clientes Não posso vender A galera gosta Mano, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não, não, não Calma, calma, calma Você quer realmente comprar? 105 conto na cafeteira Última oferta Última oferta Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Eu vendo Eu vendo Depois eu compro outro Meu Deus O cara comprou O cara veio comprar armadura E levou a cafeteira Mano O meu sonho ensinou na realidade Eu tenho uma cafeteira Mano Mano Fazer café De verdade, cara Vou te falar Ah, é? É Mano, fala aqui pra você, mano Realmente, ó Sua loja Boa Boa, mano Obrigado, tá? Já ganhou um cliente Muito boa, tá? Ah, já levei, ó Que é maior o quê? Tchau Caraca, velho Que doideira Mano, que loja boa, hein, mano Eu gostei, eu gostei Mano, eu tava pensando no seguinte Eu vou abrir uma cafeteria Na real Se vocês quiserem Se tiver 30 mil gostei Eu abro uma cafeteria Aprenda a fazer todos os tipos de café E chama a galera pra fofocar lá, né E essa é uma ideia boa Devolve meu dinheiro, geringoncetinhosa Ô, moça, mano Moça, isso aqui tá roubando meu dinheiro A senhora vai dar a gente resolver isso aqui Ô, Tongo Isso aqui não pode ficar O que foi? O que foi ali, gente? Você tá gritando com uma loja e com a Ana? Essa máquina aqui tá roubando meu dinheiro Eu botei meu dinheiro aqui Cadê meu dinheiro que não tava aqui? Sumiu Me explica melhor Deixa eu ver se eu entendo a sua história Ah, botei dinheiro aqui naquele dia Pra comprar meu ferro Aí eu não busquei o troco O troco ficou aqui E agora eu vim pegar meu troco Meu troco não tá aqui mais, não Deixa eu ver se eu entendi Então, você gastou 50,00 aquele dia Sim Daquele 50,00 Sobrou 40 conto E quase duas semanas depois você se tocou? Sim Eu vim gastar agora, né? Não tava faltando Entendi Entendi É, vou tomar dinheiro de negócio Tá aqui comigo Eu vim naquele dia que tu fez isso Só que eu não sei onde você mora, né? Então eu guardei seu dinheiro pra te devolver depois Ah Ah Tá, então assim Mano, você foi meu primeiro cliente Nunca que eu iria te roubar Ou deixar a máquina te roubar É o que eu quero ver você bem Ah, mas como você foi justo Devolver o dinheiro Até tomar metade pra ti Não, não Pelo contrário Se você quer Compre minério Então pra você ganhar alguma coisa Pelo menos Então compra o minério É uma boa ideia Mas pega o troco Eu quero ferro, ferro Dá pra você comprar duas vezes Ah, como é que eu pego o troco? Eu não sei qual é o troco Você comprou quantas coisas? Eu comprei 20 20, então você não tem troco Você gastou tudo Não, tem 20 aqui na máquina ainda Então clica no ferro Ah, pronto Consegui, consegui Deu certo Tá, boa, boa Então já aprendeu, né? Já, já Ó, mano Até tava fazendo a denúncia aqui, ó Ó, ó, ó Quando o chocolate desse biscoito aqui Tá roxo O que comer isso aí vai cair duro Ué, é uva passa É Natal Uva passa no cookie Isso é um crime Mano, sabe o que é um crime? É essa pipoca Que parece remédio Isso é um crime Ah, não Eu vou sair dessa loja Essa loja aqui é cringe Essa loja aqui é pai Ela não é redpill Eu vou embora daqui Ô, pera aí, aliás Ô, ô, ô Espera aí, espera aí Aliás Tu falou que tu morava num foguete, né? Aonde que fica ele? Não, eu tô morando agora Num mega laboratório Tipo, é só seguir reto aqui Que você chega lá Mas e o foguete? O foguete tá lá do lado ainda Ah Não, não Eu posso visitar você, mas depois? Ah, pode sim Eu tenho Você é bem-vindo lá Tá bom, então Toma aqui pra você, tá bom? Depois das conversas Que eu tô dando uma zoeada Aqui nas mudanças Daquilo na cidade Enquanto eu tava doente Daí depois eu visito você, então Tá bom? Tá, 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 tá bom Tá bom Se eu posso falar Ou eu sigo um café pra nós Tá bom, tchau Tchau Tá, o Phantom é meio doido O House também A galera tá estranha Desde essa volta Aqui em minha cidade Eu ter ficado esse tempo Fora doente Não foi uma boa Agora, a última coisa Que eu quero olhar É essa daqui Depois eu quero fazer uma compra Se bem que eu já fiz uma compra E das boas, tá? Pera aí Eu conheço esse item aqui Com 50 conto Eu consegui comprar esse talismã Ele é do Apu Que tá vendendo Esse talismã É o talismã do reparo Quando ele tá comigo No meu inventário Tudo que eu tenho aqui Vai ser reparado automaticamente Um por vez Ó Se vocês olharem ali A durabilidade da minha espada de ferro Tá arrumando, ó Subindo de um em um E quando acabar ela Vai pra armadura Depois pro arco Depois pra espada A única coisa que eu não sei É se essa picareta arruma Eu acho que não Bom, vamos ter que esperar arrumar tudo Pra depois ver se ela vai estar sendo arrumada também Mas se ela não for Tudo bem Por causa que a gente já consegue Pelo menos arrumar os outros itens Não é não, Janete? Boa tarde Quanto tempo, Janete? É, eu tô meio doida, né? Bom, agora o que eu queria fazer Numa dessas lojas aqui Qual que é? Pera aí Eu vou 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 perguntar pra Pouco ali Opa, Pouco Opa, bom de novo Como você tá, minha linda? Estou ótimo Mas no que posso ajudar? Então, Pouco Tem uma coisinha que só você pode me ajudar É, onde que aquela loja Que vende aqueles itens super poderosos lá Que é super caro, sabe? Ah, loja do Criativo lá, Jotinha É só procurar uma loja colorida Ah, manjei, Pouco Então, tá bom Obrigado, tá? Tchau Mano, Pouco é gente boa Ah, tô gravando a minha cara o tempo todo Bom, vamos pra lá Vamos pra lá E ó, nossa espada Nossa enxada Tudo que a gente já reparou já Falta esses daqui, ó Só Mas essa picareta não tá reparando, não Tá Então, essa daqui é a loja do Criativo, né? Oi? Quer item especiais? Venha ao local certo Tá Obrigado As do Batman Mil Uma loja de cosplay? Ioiô colorido 2500 Eu acho que é uma loja de cosplay isso aqui Não, modificador criativo 200 Espinhos criativos Uh, isso aqui é útil Mas não agora Picareta pânico Hum Espada pânico Hum E adaga criativa Hum Temos algumas coisas bem interessantes aqui Se vocês olharem E aqui, o que tem aqui? Varinha de construir Varinha de destruir Baterias infinitas De oxigênio infinito Ah, tem bastante coisa, né? Mas eu vou falar real Que eu tô interessado nessa espada pânico aqui Se vocês olharem ali, ó Tem a fiação 10 e saque 5 Mano, é uma espada boa Eu vou comprar Compramos Era uma única que tinha? Peraí A fiação 10 Saque 5 Mano Mano Obrigado, hacker Com essa espada Agora a gente pode derrotar praticamente qualquer coisa Em um hit E isso é muito bom Como eu sempre venho dizendo Eu quero recuperar minha memória E eu ainda não entendo muito bem o que tá acontecendo aqui Mas Se eu puder me proteger Sendo forte Pelo menos Nada vai poder me atacar E eu vou poder ir atrás de respostas Então Essa espada é o começo Eu tava dando uma olhada aqui nessas armaduras E aparentemente Elas são armaduras extremamente poderosas Que podem aumentar Tanto a nossa defesa Quanto a nossa vida Infinitamente E se vocês olharem aqui Todos esses papéis São basicamente tomos E esses tomos São basicamente encantamentos Que a gente pode agregar A nossa armadura Eu tô muito interessado nisso A parte boa é que Todos os minérios Que a gente precisar Eu acho que a gente já consegue Com as nossas galinhas Senão a gente pode fazer mais galinhas E agora também Todos os itens de mob Que a gente precisar A gente vai ter espada pânico Então a gente conseguiu Algum meio de ter mobs infinitos Mas As coisas estão fluindo Bom Eu lembro que Logo pertinho da nossa casa Tinha aquele gerador de monstros Vamos tentar ir pra lá E vamos ver como que funciona Essa espada aqui Tá Primeiro Vamos tirar as tochas Tá Nasceu Mano Mesmo com essa espada Mano Essa espada Tem afiação 10 Uma espada normal Tem afiação No máximo 5 Essa aqui é o dobro E mesmo assim Ainda não foi o suficiente Querendo ou não Aquele gerador É de uma criatura muito forte Bom Isso só serve pra gente Ficar de olhos abertos Pra criaturas normais Essa espada É esplendidamente forte Mas para essas criaturas Sobrenaturais Ou diferenciadas Não Eu tenho que ficar mais forte Eu tenho que ser o mais forte Aqui tem uma aranha Em duas Zumbi Em duas também Tá Entendi Tá Espada é forte Só pra criatura sobrenatural Que não Tá Sheldon Vamos dormir Que amanhã A gente tem que fazer outras coisas Tchau 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 Tchau